Há mais de seis anos, a Protec Solutions é líder em consultoria de TI, fornecendo desenvolvimento, manutenção e testes de software em escala corporativa. Confira! Estruturas e sistemas complexos, engrenagens que proporcionam o funcionamento e a solução de problemas técnicos de uma máquina. A engenharia de máquinas foi a área de formação do Rodolfo, que durante 25 anos rodou o mundo como funcionário de uma grande multinacional alemã. Instalar em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, a própria empresa no segmento foi uma decisão natural para toda a família. Mas o início, em 2014, não foi fácil. Era uma mesinha, eu num canto de uma empresa, e fomos crescendo, começando desde máquina de torradeira elétrica, cortadora de frios, e foi aumentando a complexidade dos equipamentos até chegar no nosso maior projeto, que a gente fez recentemente, que foi uma grande linha de montagem, uma grande multinacional aqui da região. Poucos anos depois e muitos projetos desafiadores na sequência, a empresa se reestruturou. Clientes renomados no Brasil e no exterior confiaram grandes projetos para a Protec. Para dar suporte a esse processo, a equipe conta com um grupo qualificado e atento às necessidades dos parceiros. Mas essa relação de confiança começa logo no início dos trabalhos. A gente gosta de encarar o nosso cliente como o nosso parceiro desde o primeiro momento. E numa parceria não tem como começar através de ilusões. Então a gente frisa muito mais a transparência, a verdade no que nós estamos vendendo e se conseguimos vender, do que a gente convencer o cliente numa história mentirosa e depois cair por água abaixo. Para atender todos esses clientes, principalmente os internacionais, a empresa conta com normas técnicas para cada tipo de projeto, desde as mais abrangentes até as mais específicas. E esse é o grande diferencial da Protec. A estrutura atual da Protec permite que a empresa hoje se dedique também a projetos de engenharia voltados para a segurança das máquinas, análises complexas, mas que levam ainda mais confiança para quem manipula os equipamentos e para os clientes parceiros. Uma análise inicial de risco bem feita, conforme as normas técnicas, com pessoas experientes capazes de avaliar esses riscos, é o segredo de um sucesso.